Glória Groove Lady Last Hulk, seu Beat e Bovete Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai levar, vai Quem na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar puto, jóias Todas de alma de bruto, glória Um Mickey Mouse no pulso, joga o tamanho desses glúteos Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traje a dona de Hermê, close-ed no TVZ É que meu groove tá valorizado e tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Doil e uma, doil e duas, doil e três, vale vai vai Doil e uma, doil e duas, doil e três, vai 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 Doil e uma, doil e duas, doil e três, vale vai vai Doil e uma, doil e duas, doil e três